Juro que não vai doer se um dia eu roubar O seu anel de brilhantes Afinal de contas dei meu coração E você pôs na estante como um troféu No meio da luz de canga Você me deixou de tanga Ai, de mim que sou romântica Kiss me, baby, kiss me Pena que você não me quis Não me suicidei por um triste Ai, de mim que sou assim Ai, de mim que sou assim Quando eu me sinto um pouco rejeitada Me dá um nó na garganta Choro até secar a alma de toda mágoa Depois eu parto pra outra Como um mutante No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai, de mim que sou romântica Kiss me, baby, kiss me Pena que você não me quis Não me suicidei por um triste Ai, de mim que sou assim Ai, de mim que sou assim Como um mutante No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai, de mim que sou romântica Kiss me, baby, kiss me Pena que você não me quis Não me suicidei por um triste Ai, de mim que sou assim Ai, de mim que sou assim Romântica Ai, de mim que sou assim Assim, romântica Ai, de mim Ai, de mim E aí